Olá amigos do canal Ed Dead do Playmobil, chegou uma novidade aqui, não é nova, mas acontece que é um dos personagens mais incríveis que veio do filme móvel, né, o Playmobil móvel, eu tô aqui com os personagens, eles estão aqui nos saquinhos, tá vendo? que é os personagens do filme, o Dell, a Valéria, né, a Marla, são os personagens que marcarem o filme móvel, que é muito bacana, que inclusive tá lá na Netflix, eu aconselho vocês assistirem, vou mostrar alguns personagens, eu não tô com todos aqui, mas todos esses itens estão lá no Mercado Livre, é só você procurar por Ed Dead do Playmobil, ainda você encontra esses itens, tá bom? É bem bacana, se tiver dúvida, entre lá no Instagram, Ed Dead do Playmobil, me procure no privado, aí qualquer coisa, a gente pode fechar negócio muito bacana com esses personagens maravilhosos do Playmobil, Playmobil móvel, bem bacana, eu fiz um cenário aqui, as ruínas tá se desmanchando mesmo, as ruínas da antiga Grécia, vou colocar até aqui, não tem problema, vou fazer uma baguncinha em cima das ruínas, já tá, não é à toa que é ruínas da antiga Grécia, então vamos lá, vou apresentar alguns personagens com vocês, que eu adquiri novamente, eu tinha coleção, mas agora estou repatriando eles novamente, um dos personagens, essa aqui, ela faz parte do filme, né, ela é uma prisioneira que, no caso, colocaram ela no calabouço pra ela trabalhar, pra, na verdade, ela ir pra arena de luta, porque o ditador lá, né, César, ele queria ver, né, os gladiadores lutando, então ele saia sequestrando os melhores lutadores de cada lugar, de continente, país e etc, bem bacana, na verdade, eu falei pro pessoal que ela parece mais uma brasileira, né, lá ali da Amazonas, ó, olha os detalhes dela, tá bem bonitinha, vem naqueles saquinhos aqui, ó, atrás, como vocês estão vendo, todos novos, tá, tem itens lacrados, mas a maioria, personagens, bem bacana, vou colocar a Valéria aqui, escondidinha, vamos, o outro personagem, é o da Fazenda, né, o velhinho aqui, ó, ele também faz parte da linha do, quando ela passa no Velho Oeste, aí tem os velhinhos, tem, inclusive, a galinha, que arregada os olhos, quando a Marla tira o tesouro dos piratas, eu aconselho vocês a assistir, o filminho é muito bacana, começa, né, na vida real, e aí eles, num, num passe de, de magia, eles vão para o mundo do Playmobil, fazendo a parte dos personagens, tá vendo, bem bacana, o velhinho, vou colocar ele aqui, escondidinho aqui, o velhinho, aí o outro personagem, também da linha do Oeste, que é o xerife, esses personagens estão todos lá, tá, o xerife do velho Oeste, que ela pede ajuda, só que ele tá fazendo uma batulha e acaba nem dando muita atenção pra ela, que os bandidos vão pra cima dela, porque ela tá com o tesouro, né, dos vikings, uma moeda do vikings, antigamente, pra eles era muito valioso, e tem o, cadê o Júlio César, que eu customizei, mas tem ele, que na verdade, ele é esse personagem aqui, ó, eu vou trazer ele pra vocês, deixa eu ver se eu consigo achar ele, tá, só que na versão colorida, é que eu já vou trazer e vou mostrar pra vocês, é que eu geralmente, que eu mostrei no vídeo anterior, geralmente eu customizo alguns personagens, porque, pra fazer, né, algumas maquetes você precisa de ter bastante personagens novas, né, então eu geralmente costumo fazer, vou deixar esse aqui, aí vamos para o Del, esse aqui é bem bacana, né, esse aqui é um personagem, cadê o chinelinho, ah, o chinelinho dele caiu aqui, olha aqui, ó, o chinelinho Ryder, olha, olha os detalhes que o Playmobil adotou, deixa eu ver se eu consigo colocar bem pertinho, aqui, as pezinhas, uma, opa, aí ó, opa, os detalhes, ele é assim, é um personagem, ele é muito carismático, bem brincalhão, é o que ajuda bastante a Marla, né, na trajetória, junto com o irmão dela, pra achar a saída, novamente, olha aqui, meio caribenho, né, meio Silvio Santos, quando tá lá no, nos Estados Unidos, né, o tio Silvio gosta de usar essas camisas assim, então esse é o Del, o personagem Del, bem bacana, né, ele tem uma van, né, que vende, tem umas comidas mexicanas lá, bem bacana, aí tá, aqui a Marla, olha a Marla, essa é uma das personagens mais importantes, olha bonitinho o rosto dela, olha os detalhes, olha como o Playmobil caprichou, né, se você pegar, quando ela sai do filme, da vida real, ela tá com essa roupa, e ela vai pro filminho do Playmobil, né, com esse personagem aqui, mas as roupas, a característica dela é a mesma, olha aqui o lacinho na cabeça, bem bacana, né, ela ficou linda, linda, eu gostei muito desse personagem, então são os personagens mais principais, que no caso, se vocês quiserem adquirir, que nem eu já falei, só me procurar lá no Instagram diretamente, que eu consigo, né, mandar o link pra vocês do Mercado Livre, ou vou entrar no Mercado Livre e procurar a ideia do Playmobil, tá bom? Aí, os três personagens, o Del, a Marla e o Charlie, que é o menininho, né, o rapazinho que ele se transforma, na verdade, em um viki, super poderoso, é muito divertido nas batalhas, porque ele tem um super poder, e acaba sendo muito hilário na luta, só que ele acaba sendo capturado, né, o Tomás que tinha força, capturado como o Zosco, né, Valéria e outros gladiadores, pra essa arena, onde ele, lá eles são presos pra fazer, servir, né, de diversão para o público lá, né, bem bacana, né, então, de princípio eu tô com esses personagens, são série 1 e série 2 do Playmobil, tá, na parte do filme, são bastante personagens, só que de princípio eu tô com um dos principais personagens, que são eles aqui, tá, em torno de 7 personagens, e esse aqui também vem, ó, da série humana, só que esse aqui, esse aqui é da, basicamente, todas que eles vêm eu sempre, eu deixo pro meu batalhão, olha aqui, esses aqui eu não mexo, esses também são soldados, do, lá de, de César, né, que comanda lá, mas aí esses aqui são separados, agora os, basicamente, os clássicos estão aqui, né, do filme, o clássico dos filmes estão aqui, bem bacana, né, aí deixa o seu like, o seu curtir, compartilhe, não esqueça disso, se não é inscrito, se inscreva no canal, mostre pra criançada toda, eles amam, né, quem é uma criança que não gosta, né, de personagens que nem Playmobil, Lego, e outros mais, né, beleza, no mundo lá de dedo pra o meu, agradeço aí a todos, aqui ó, os três personagens principais, um abraço a todos, tá, valeu!